farem galera do tubinho oficial aqui é o ramon para trazendo mais um vídeo para vocês antes de começar a deixar o like e se inscreve no canal ative o sininho e se inscreve no canal vamos ver que eu vejo que é muito boa com vocês hoje eu vou seguir não assim não hoje é muito forte porque eu tô boa com os atores a pôr que a gente está aqui com o nosso Minecraft jogar para o novo mundo sobre isso deixe uma subvivência e jogar novamente e vai ficar do nosso Minecraft a gente tô com outro aplicativo de gravar como pode ver o outro que se gravar é azul como foi assiste deixa que fosse tá encantado mano mas eu entro aqui no botox olha gente gente disse que eu nunca vi a pessoa a gente é uma nova pessoa só aqui ó só vou ter um tempo tá ligado aqui ó e olha eu volto o tempo tá aqui de volta Muito bom Gente, esse aqui tá mesmo Porque a gente dá pra ver Muita coisa, né? Porque Essa é coisa grande Ela desenha Que negócio Aqui, desenhando Não tô desenhando nada Aqui, desenhando Ah, tá, porque tá muito escuro Entendi Ué, ficou legal Você é bem topo esse aplicativo, galera Você gostou desse aplicativo? Eu até não gostei Aí, galera, a gente pode vir aqui de novo E pegar uma outra coisa Aqui, gente, pode pegar o visivo finito, mandos E... Tem muita coisa, galera Tem muita coisa Aqui no baú, gente, a gente não consegue pegar qualquer nenhum item Porque eu não sei como que pega, galera A gente pode pegar aqui um item Ferro, 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 ferro Como é que eu... Ferro, ferro Ferro, ferro É... F, F, F F, ferro Aqui Então como que eu pego? Aqui o... O ferro, galera Eu quero pegar Não consigo pegar o ferro B de... B... Também não parece Gente, como é que... Fala coisa que faz, gente Deixa nos comentários aí Pra ver se o que eu tiver Gente, eu quero pegar uma espada De madeira Vou pegar dois... Vou pegar dois... Madeira Vou pegar dois... Aqui, vou pegar um pouco de tempo Vou pegar um pouco de tempo Aqui, aqui é muito bom Que mala vida é essa? Olha que mala vida é essa Você vai falar Que viaja é essa, velho? Você vai falar isso? Você vai falar Que viaja é essa, velho? Você vai falar isso, gente? Acho que vou falar Vou pegar uma espada de madeira Desconei Eu vi que no espada de... Espada de ferro Vou ver... Gente, olha que coisa que tá... Ó, gente Eu vou clicar no espada de ferro Olha que vai acontecer Tá bom Tá assim, não Tá assim, não Mate Caralho Olha... Ah, funcionou Vê, gente Posso contar as coisas Como que eu peguei, galera? Ah, tá funcionando as coisas O... O... Chique, mas não funciona Aqui a espada de madeira, não Como que ele não tá funcionando O chique? Ó Opa Ó, coisa que fica na madeira Como que eu peguei? Ah, eu já cheguei Cheguei Demora um pouco, galera Eu pego Ah, consegui Ai, gente Olha o que eu posso fazer NÃO 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 O que eu posso fazer? Ah Vou colocar isso aqui Gente Não dá Tá bom Vamos continuar aqui nessa mentira Não liga Eu não sabia eu vou colocar aqui, contamento? essa beleza vou colocar aqui pra mim ser uma mind theft meu Deus ué, não funciona nada não, eu acho que é pra fortuna, né galera é fortuna e vou botar ah gente, é fortuna a gente coloca aqui a fortuna fortuna a máxima 9, 9, 9, 9 não funciona? você fortuna aqui, então assim imagina eu vou ficar, velho 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9 funcionou? agora não funciona não desiste, então pois é assim, velho com x x não, não funciona não, galera deixa eu ver funciona não não, não se pode ver se isso aqui vou fazer uma ralada outra que eu não sei se quer ver e olha só esses fãs eu vou vou abrir a vida que pareça gente, espero que gostasse desse vídeo obrigado a todos aí no canal gente, vou eu consigo isso, falou 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 fui